Salve, salve, salve galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal Caraca, quanto tempo que eu não gravava vídeo, mano Nem sei nem como dar abertura aqui no vídeo pra vocês Faz muito tempo mesmo, eu dei uma sumidinha Mais no Instagram Quem não me segue no Instagram, segue lá no Instagram Aqui no Instagram sempre eu tô atualizando Mas eu dei uma sumidinha Mas como vocês sabem, a gente tá de quarentena aqui nos Estados Unidos É... Não só aqui, né? Mas no mundo todo, né? Infelizmente a gente tá passando por uma crise Mundial É... Uma pandemia mundial E as recomendações, as recomendações de sempre que eu dou pra vocês Lavem a mão Passem álcool em gel Se cuidem, tente evitar aglomerações com pessoas Tente ficar dentro de casa Faça a sua parte, cada um fazendo a sua parte Vai ajudar a gente a sair dessa E eu creio que a gente vai sair sim, se Deus quiser Mas galerinha, muita gente Vem me perguntando É... como é a minha adaptação Como foi me adaptar Aqui nos Estados Unidos Se foi difícil pra mim Se adaptar em outro país Com comida Com questão de roupa Com questão de horário Com questão de estilo de vida Com questão de escola Com questão de tudo Se vocês querem saber Fiquem nesse vídeo até o final Que eu vou responder todas as perguntas pra vocês Nesse vídeo Como foi Uma mudança drástica da minha vida Pra mim morar aqui nos Estados Unidos Fechou? Então solta a vinheta Então galera Então vamos começando aqui pelo primeiro Como foi me adaptar Primeiramente Em questão Vamos falar em questão de amizade Eu tinha um ciclo de amigo diferente no Brasil Do que aqui nos Estados Unidos No Brasil A ciclo de amizade lá é totalmente diferente do que aqui Então tipo assim No Brasil você sai mais Não que você não sai Você sai Lá você sai mais Você Tem mais amigos Que você pode confiar Você pode sair Pode curtir Fazer um monte de coisa Já aqui É mais difícil Porque aqui A maioria dos amigos da minha idade Que eu tenho Tudo trabalham Tudo tem as suas coisinhas Porque aqui Como vocês sabem A maioria de vocês sabem Você pode trabalhar com uns 15 anos de idade Depende do estado 16, 14 Mas no meu estado Que eu moro Acho que é com 16 e 15 Se não me engano Então tipo assim Então você É tipo O vínculo de amizade é diferente Você encontra seu amigo Fala de semana ali Quando não trabalha Marca alguma coisa Vai na casa do outro É totalmente diferente Você não pode sair na rua Você não sai na rua Pra fazer aquelas festas Que nem faz brasileiro Com som Com coisa assim Diferente do Brasil Pra pessoas que gostam de festa Que não gostam de trabalhar Não gostam de ter nada na vida Eu recomendo ficar no Brasil Não venha pra cá Tá bom Essa é a minha recomendação Agora se você quer Se você quer trabalhar Quer crescer na vida Quer ser alguma coisa Venha pra cá Tá bom Que esse aqui é o lugar certo Próximo tópico O tópico que todo mundo me pergunta É adaptação com comida Como eu me adaptei com a comida É Muita gente A comida realmente É apimentada É diferente Como é que é o feijão O feijão Vocês come só feijão enlatado Você come só isso Come aquilo Come só hambúrguer mesmo É só hambúrguer Pum Pum Gente Gente a comida A comida aqui É Eu pra me adaptar Na minha questão de adaptação Eu me adaptei Até que rápido Porque eu sou um cara Que eu gosto dessas bobeiras Hambúrguer Pizza Essas coisas assim Eu sou muito mais de comer isso Do que comer um arroz e feijão Entendeu? Tipo Então pra mim Foi muito mais fácil Pra mim Se adaptar Quando eu gosto de fast food Restaurante Essas coisas assim Comida E tipo assim O povo americano Eles não Não tem o costume De cozinhar Igual a gente brasileira Que a gente cozinha Que a gente Tem o horário certinho Pra jantar Não Então geralmente A maioria do povo americano Americano mesmo Vão pra restaurante comer Eles saem pra outback Saem pra Um restaurante Comer Agora a gente brasileiro Não A gente que é de fast food A gente cozinha em casa Mas mesmo o costume de brasileiro Não muda nada Tanto que meus pais são brasileiros Então a gente cozinha em casa A gente come em casa Tem a nossa comida em casa Mas em questão de Adaptação com comida Fora do restaurante Cara Pra mim Eu me adaptei super rápido Tem comida que apimentada Tem Eu demorei Pra comer comida apimentada Uns 4 meses Pra conseguir comer Uma comida apimentada Que eles comem mesmo Então tipo assim Mas depois que eu Adaptei com a comida apimentada Deles Eu amo comer coisa apimentada E Na escola Muita gente pergunta Como que é a comida Da escola do lanche Cara Na escola do lanche É uma merda Resumido Quem estuda sabe Quem estuda sabe Pelo menos na minha escola Que é onde eu moro No estado É uma merda o lanche O hambúrguer é uma carne É uma carne Que eu não comecei Quando eu comecei daqui Quando eu cheguei Sinceramente Era o melhor lanche que tinha Não gordava Que só um cão Rapaz Mas agora Tá uma merda o lanche Simplesmente isso Cara O lanche O lanche tá Uma bosta Porque a carne é ruim É Carne seca Sabe Parece que eles não cozinham direito O frango vem cru Não sei o que Aqueles frangos que é Que é congelado Que é empanado Entendeu Tipo Não é bom Mas é só essas bobeiras Pizza Hambúrgui Aí tem a parte de salada Na escola E é só essas coisas Bobeiras mesmo de americano Igual vocês veem no filme Mesma coisa do cinema A próxima pergunta Que todos me perguntam Cara É A adaptação Com roupa No estilo Mano Simplesmente Você não precisa mudar Seu estilo Porque você vai pra outro país Você não precisa mudar O seu caráter Porque você vai pra outro país Você não precisa mudar Nada Entendeu Tipo assim Muita gente pergunta Você mudou de estilo Pra não é igual os americanos Não velho Não mudei de estilo Pra não é igual os americanos Não Eu ando igual brasileiro Na verdade eu ando Como eu ando Sempre ando assim Tá ligado Tipo assim Tem muita gente Que acha que você tá No país dos caras Tem gente que Por vir pra cá Por gostar Gosta se vestir igual Eu conheço um amigo meu Que usa Juliette Calção Tá ligado Então os caras Tipo assim Os caras Trazem a moda Com tudo pro Brasil Pra cá Entendeu Então tipo assim Em questão de roupa Não Eu visto Como eu gosto Como eu me sinto bem E eu acho que todo Tem que se vestir assim Vamos pra próxima pergunta Que todos me perguntam Adaptação Acho que essa aqui É a que mais me perguntam Como foi se adaptar Na escola Escola Como foi se adaptar Na escola Galera Eu vou resumir A minha adaptação Na escola Se vocês querem Que eu faça um vídeo Explicando Como funciona Como funciona a escola americana Deixa aqui no comentário Que eu posso fazer um vídeo Mais explicativo Como funciona a escola americana Mas a minha adaptação Na escola americana No começo foi difícil Foi difícil porque Eu não falava inglês Eu não sabia Não sabia Nada 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 mesmo Só entendia Hi How are you E isso mesmo Entendeu Então tipo assim Pra mim foi muito difícil No começo E Mas depois Com um tempinho Foi pegando Foi pegando Primeiro É Fui encaixando as palavras Fui tentando Tipo Raciocinar Deduzir Primeiramente eu deduzi As coisas Aí pra aprender Mas a adaptação Nada Porque tipo assim Indiferente Eu acho que Uma coisa que tem aqui Que no Brasil não tem Se chega um estrangeiro No Brasil Na escola do Brasil A escola não tem esse recurso Que é um recurso Que é que a gente chama De ILL Que é English Learning Que é Uma sala só Pra pessoas Que não falam inglês Pra aprender Que são professores dedicados Professor que fizeram faculdades Pra ensinar Pessoas Imigrantes Que migram No país Que são Ensinados A ensinar Não Não Você é burro Cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Isso aí que você disse É tudo burrice Pra ensinar Alô Não vou falar inglês Então tipo assim No Brasil não tem esse recurso No Brasil chega um estrangeiro Pra estudar na escola Um imigrante Pra estudar na escola Eles não tem esse recurso Eles colocam você numa sala Tô com um brasileiro Já vi vários amigos meus Que Tinha um amigo meu Inclusive Que nasceu nos Estados Unidos Que foi pra lá Pra aprender português Estudou comigo Na escola particular No Brasil Que ele teve que se bater Pra aprender português Tinha que se bater Porque lá não tem esse recurso Que tem aqui nos Estados Unidos Entendeu Tipo assim Então Se você tá com dúvida Se você tem alguma coisa Você não sabe falar Os professores tentam Comunicar com você Por tradutor Tentam Tentam dar o máximo Para ajudar você Eles querem realmente Ajudar você Agora Esse negócio de De O professor Não se preocupar Com alguém que é imigrante É mentir Ele se preocupa Com um mundo Parece que ele se preocupa Mais com um mundo Que é imigrante Do que com os Que já moram aqui Entendeu Ah E muita gente Também vem falar Pra mim Que se na Na escola Você sofre bullying Cara Mano Se você não falar inglês Perto do americano Você fala alguma coisa errada O americano Ele não vai te zoar Um americano Ele não vai te zoar Ele não vai te zoar Nossa Você falou isso Você até falou Não Ao contrário Ele vai te corrigir Ele vai te ajudar Naquilo E então tipo assim Mano E é errando Que você aprende Agora brasileiro Brasileiro Eles gostam de zoar Fazer aquela brincadeirinha Mas é coisa de brasileira Mas americano não Mano E tipo Mano É isso mesmo O que você quer Mete a cara E vai Que você aprende Entendeu Eu errei muito Pra eu ler inglês Mas graças a Deus Eu já falo Mesmo você ver Algumas palavras Que eu erro Pode sotaque É normal Mas Cara Mano Se você tiver amigo americano Depois eles te ajudam Te ajudando Entendeu Como é que fala E eles não são De ficar jogando pessoa De ficar Dando risada da pessoa Ao contrário Eles te ajudam Entendeu Mas é isso Mete a cara Vai Que vocês conseguem Galerinha Não pode ter vergonha não Vamos lá Vamos botar os neurônios Pra trabalhar no inglês E a outra pergunta Que me perguntam muito A última Porque o vídeo Tá ficando muito grande Se vocês querem uma parte Dois desse vídeo Vocês deixam aqui no comentário Vocês querem parte dois também E se vocês querem Que eu faça um vídeo De explicando mais Sobre a escola americana Vocês deixam aqui no comentário O que vocês preferem Galera Essa aqui me pergunta muito O horário Mano O horário do Brasil É diferente Daí Aí aqui tá de dia Aí tá de noite De noite Tá ligado Pô mano Aqui não é o Japão Caramba Aqui não é a China Aqui não é a China Aqui é a América Caramba Nós estamos na América ainda Entendeu Nós estamos na América do Norte Mas muda De hora Duas horas Pra uma hora De diferença Entendeu Se não me engano Aqui agora que é o horário de verão No Brasil é o horário de inverno É uma hora de diferença Quando o Brasil é o horário de verão Ah não tem mais horário de verão Porque o nosso presidente Tirou o horário de verão Uma salva de palmas pro Bolsonaro Ele tirou o horário de verão Meu bom Já vem um monte de gente Um monte de gente criticando eu ali Caramba Youtuber da América Fala mal do Bolsonaro Fala que Bolsonaro Tirou Ah toma banho Então tipo É uma hora de diferença Daqui do Brasil Antigamente Quando era o horário de verão Lá no Brasil Aqui o horário de inverno Era duas horas de diferença Quando aqui é o horário de verão Lá no Brasil É o horário de inverno É uma hora de diferença Fechado É isso Então tipo Pra se acostumar Rapidinho se acostuma Não tem muita diferença de horário É Mas é isso Não tem muita diferença de horário Rapidinho se acostuma E uma dica pra vocês Esse é o lugar Quem realmente quiser vir Com pensamento e intenção De crescer na vida De ser alguém De trabalhar E conquistar seus objetivos Welcome to America Esse é o lugar Agora se a pessoa vem E não quer trabalhar Acha que vai chegar aqui Tudo vai ser fácil Vai ter tudo na mão Vai ter carro Vai ter iphone Vai ter moto Casa Vai ser rico Vai ter tudo na mão Fica no Brasil Tá bom Que esse aqui não é um lugar Pra você que não gosta De trabalhar Simplesmente isso Essa é a verdade Galera Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu prometo que agora Nessa quarentena Eu vou estar trazendo mais vídeo Pra vocês Infelizmente vai ser dentro do quarto Mas eu vou tentar sair Pra mostrar pra vocês Como é que tá Aqui as ruas Como é que tá as coisas Aqui nos Estados Unidos Mercado Essas coisas assim Mas espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Mexe o dedo no like E se inscreve no canal E não esqueça de deixar aqui embaixo Se vocês querem um vídeo A parte 2 desse vídeo aqui Ou se vocês querem Eu falando sobre Como é as escolas Aqui nos Estados Unidos Galera Minha câmera tinha parado De gravar Eu tava no finalzinho do vídeo Ainda bem que foi no final No vídeo a câmera parou de gravar Deu arquivo corrompido E aí eu consegui Recuperar os meus arquivos Graças a uma função Que tem a minha câmera Que dá pra recuperar os arquivos Mas é isso galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou mesmo Realmente Mete o dedo no like Se inscreve no canal Não tem que repetir Não tem o que falar novamente Só se inscreve Mete o dedo no like aí E deixa perguntas Pro ideia Pro próximo vídeo Se vocês querem que eu falasse Uma parte 2 Se vocês querem que eu Faça um vídeo elaborado Sobre como funcionam As escolas americanas Como é as escolas americanas Ok? Então Até a próxima Valeu E fui Tchau